Se o clima já tava quente... A votação colocou mais lenha na fogueira. Tô cansada de personagem aqui dentro. André foi direto pra roça. E o grupo Paiol ocupou as outras três vagas. Mas Alicia X, Black e Shai podem escapar do perrengue. Tira as cadeiras da frente. É hora da prova do fazendeiro. Segura essa emoção aí. A Fazenda, tudo a ver. Este programa tem o patrocínio de Spirit, feita com alma.